na sua casa, na sua sala e ao chegar do seu trabalho você dá diante da sua mulher que você está casada há 25 anos eu gostaria que você desse aquele beijo que eu sei que você deve dar aquele beijo na boca da sua esposa a quem você tanto ama maestro, aumente a música o homem que é homem não mostra a sua intimidade se eu beijar minha mulher em público eu estou mostrando como é que eu sou e ela é e a união de um casal tem um segredo sentimental em casa hoje eu vou dobrar o meu plantão mas aqui na televisão eu abraço minha mulher apenas abraço e digo pra vocês eu sou feliz com a minha querida Magdi Lara obrigado amigo, obrigado Sérgio obrigado senhoras e senhores agora eu vou pedir uma coisa ao invés de eu beijar obrigado nada, obrigado nada não adianta fugir do pai não adianta fugir do pai ou você beija demonstrando que você realmente também tem um coração pra uma mulher ou você será aquele eterno chato sem sentimento aquele eterno cara amargo que cinza mostre o colorido do seu olhar vai Chifronesa, veja esse cara na boca agarra ele Chifronesa Chifronesa agarra ele Chifronesa veja ele na boca Chifronesa 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 beja na boca Chifronesa eu não vou beijar vai me beijar Chifronesa, pega Chifronesa pega Chifronesa vale Chifronesa vale Chifronesa vale Pedrão vale Pedrão vale Chifronesa o amor é lindo o amor é lindo maestro, música do Love Story maestro música do Love Story, o amor é lindo e aí estão eles apaixonados olha lá beija Chifronesa beija Chifronesa beija Chifronesa aí estão eles o casal de 25 anos nunca beijou na televisão nunca mostrou a atenção aí está ela pela primeira vez assim vamos dar risada vamos dar risada